Onde tem? Tem que tomar um problema que eu tenho? Aqui é muito puro. E... O que eu tenho aqui? É muito puro. É muito puro. É uma caça. É uma verdade que eu tenho aqui. É muito puro. 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 Eu tô não sabia não, porque eu... É pela primeira vez, né? É muito puro. É muito puro.